Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo encontro da disciplina, Seminário Práticas Educativas I. Eu sou o professor Tiago Seitosa, gostaria de dar as boas-vindas a vocês e solicitar, na medida do possível, que vocês desliguem os microfones, mas liguem as câmeras, para a gente ter uma ideia que tem alguém aí. Enquanto o pessoal, obrigado, Felipe Poligar, Sara, Marli, Gilcimar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Naiana, seu companheiro aí, ou companheira, não sei, sempre acompanhando. Companheiros, pessoal, hoje é o segundo encontro da disciplina. Espero lá. Espero que vocês tenham visto a gravação, tenham visto a gravação do primeiro encontro, e tenham lido os textos e visto os filmes, porque vocês vão aproveitar mais a nossa conversa se vocês já tiverem olhado o material anteriormente. como sempre, estou aqui acompanhado dos meus assessores, a Daniela, o Fernando, a Valéria, que são os mediadores da disciplina, e sem eles eu não ia conseguir organizar esse encontro. Vocês já sabem que lá pela plataforma vocês sempre podem entrar em contato com eles, tirando dúvidas dos textos, do que tem que ser feito para ser aprovado na disciplina, enquanto isso a gente está admitindo aqui quem está chegando. Lembrando que essa disciplina não tem prova, não tem uma avaliação formal, mas tem tarefas que precisam ser feitas. Não tem nota, mas tem uma aprovação. Lá tem o guia da disciplina na plataforma, explicando todos os detalhes. A gente está entrando em uma segunda fase agora, depois do fórum de apresentação, que é fazer uma tarefa cultural. Eu disponibilizei três filmes na plataforma, todos têm a ver com monstros de diferentes épocas, e a ideia é que vocês escolham um dos filmes e façam uma redação. Então, lembrando sempre que é mais legal, se vocês mesmos fizerem, eu estou achando o máximo o chat GPT. Não sei se vocês já deram uma olhada lá para experimentar. É incrível, é maravilhoso, mas não num processo de aprendizagem, né, galera? Vocês me mandarem um texto feito pelo chat GPT, vai ser fácil de reconhecer, em primeiro lugar, vai ser perfeito, e vocês terão perdido seis meses da vida de vocês, porque o maneiro é vocês aproveitarem essa constelação singular que é essa turma com esses colegas que vocês estão tendo, esse professor peculiar, esses mediadores, esse tema estranhíssimo, e se vocês fizerem vocês mesmos o texto ou as tarefas, mesmo que não seja perfeito, vocês estarão crescendo existencialmente, academicamente, profissionalmente. Então, é uma escolha sábia abrir mão da perfeição e apostar na experiência. Experiência é uma palavra que tem a ver termologicamente com perigo, tem o perigo de sair meio errado, mas só quando a gente faz é que a gente aprende. Isso, a Sarah está mencionando o texto 2, o texto do Zé Gil, né? Exatamente, a gente está vivendo justamente esse momento, o chat GPT é um monstro, ele pode nos ensinar coisas boas, mas ele pode ser terrível também, e eu, talvez seja o termo para o próximo semestre, pedagogia e inteligência artificial, estou pensando nisso, eu acho que a melhor solução não é proibir, não, tá? Eu acho que a melhor solução é a gente ter que lidar com isso sabiamente, como um parceiro, como um assistente, mas a gente precisa de uma outra pedagogia, porque a gente mal e porcamente, a gente foi alfabetizado, a gente vai lá ler o texto do filósofo e não entende nada. Imagina que o texto lá, 5, que eu mandei daquele menino, o Kanguilem, monstruosidade, você olha assim, será que eu fui alfabetizado? Está em português, mas eu não entendo nada. Então, mal e porcamente, a gente foi preparado para ler textos, e tem muita dificuldade, a gente não sabe lidar com imagem, e a inteligência artificial, a gente não sabe lidar mesmo, a gente está totalmente perdido. Márcio, vamos falar sobre isso. Então, existe uma aprendizagem. Se você estiver lendo o texto, vai ser mais fácil, tá, Márcia? O texto em espanhol, ele não é obrigatório, ele é opcional, ele só está sendo recomendado, e eu não estou exigindo, mas eu também acho que vocês têm que começar a se acostumar, na universidade, a ler textos em espanhol, que é quase em português, e para ler é muito mais fácil, tem que insistir um pouco, com o dicionário do lado, vai porque, incrível que pareça, a maior parte das traduções, de textos importantes, estão em espanhol, e não em português. O mercado editorial, em espanhol, envolve toda a Espanha, América Latina, espanhol é a segunda língua, mais falada do mundo, então é legal no sentido de uma formação acadêmica, e se acostumando com a ideia de ler espanhol, acho que a formação de vocês vai se enriquecer com isso, mas repito, esse texto aí eu coloquei, não é obrigatório, a gente vai até comentar alguma coisa sobre ele, mas eu não estou esperando que vocês já sejam capazes, eu estou anunciando que é bom começar a fazer esse exercício também. Mas, sinceramente, eu acho que o texto em espanhol é mais fácil, do que o texto do Canguilhem, o texto da monstruosidade, que eu botei lá no final, que é um texto traduzido em português, de um filósofo biólogo, e eu acho o texto muito mais difícil, embora esteja em português. Então, é algo que a gente tem que, toda a área tem os seus jargãos, o vocabulário, não tem outro jeito a não ser a gente começar a lidar. E outra coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, que também é mais legal ler um texto de filosofia e não entender nada do que ler um Twitter e entender tudo. A experiência de não entender um texto de filosofia é mais rica do que entender uma coluna da Folha de São Paulo. Talvez você tenha entendido tudo a coluna da Folha de São Paulo, mas não fica de nada de relevante. Agora, um texto que eu vi é que, às vezes, você não entende, você fica ali motivado, mobilizado, e é uma experiência inesquecível. Então, vamos mudar aí as nossas expectativas em relação a isso. E, repito, é bom que vocês tentem ler e aproveitem a oportunidade que a gente tem aqui de conversar, para tirar as dúvidas. A gente vai conversar um pouco sobre os textos, os primeiros textos, vai fazer um pouco uma revisão, vai falar um pouco sobre os filmes, vai avançar no nosso tema Pedagogia dos Monstros, que é o tema da disciplina. Lembrando que a palavra monstro, etimologicamente, tem a ver com a ideia de anúncio, de alerta, e, geralmente, um sentido negativo, um sentido de alerta negativo. toma cuidado, o monstro nos lembra uma coisa perigosa. Eu estou propondo a pergunta, será que a gente pode aprender coisas positivas com os monstros, e não só a ficar com medo do que ele representa? Esse é o tema da disciplina. A tarefa agora é comentar os filmes, a tarefa final vai ser, vocês vão escolher um monstro predileto de vocês, e vão fazer uma redação, dizendo por que vocês acham que a história desse monstro pode ser pedagogicamente interessante e importante. E vocês podem, obviamente, fazer um pouco de pesquisa, ver um pouco a versão original daquele monstro, às vezes é uma lenda antiga, é um folclore indígena, ou é uma mitologia grega, que foi readaptado para o cinema, para os animes, e você pode falar do que mudou da versão original para as adaptações, o que melhorou, o que piorou. E o mais importante de tudo é que vocês mesmos façam e não peçam para o chat CPT fazer isso. Se vocês pedirem, ele vai fazer, tá? Mas eu vou reconhecer e vou aprovar o chat CPT. Beleza, podemos começar, então? Então, lá vou eu. Vou compartilhar a tela de novo. Vocês... Equipe, vocês podem ver quem está chegando aí. De vez em quando chega mais alguém, eles vão admitindo. Agora não vou ver mais nada. Vamos lá. Vocês estão vendo, galera? Então, pessoal, breve recapitação. Olha só, vocês podem usar o chat aí para fazer perguntas e observações, mas tentem não ir muito em conversas paralelas, né? Tentem se concentrar no tema. Até o Zoom, ele tem a opção de você mandar mensagem em privado para qualquer pessoa do grupo. Se você quiser, pode fazer isso aí durante, mas use um espaço público de chat para falar, comentar de coisas diretamente conectados com o que a gente está falando. A minha ideia, de novo, é falar um pouco, apresentar algumas coisas e depois faz uma pausa, tira dúvidas e discute. Depois mais uma leva e são muitas informações e a gente para de novo. Então, vamos segurando as perguntas para essas pausas, a não ser que não estejam conseguindo ver ou alguma coisa mais de compreensão direta. Então, primeiro, uma breve recapitulação. O tema, como eu disse para vocês, é a pedagogia dos monstros. Lembrando que a pergunta é o que eu posso aprender com os monstros de uma maneira mais positiva, porque na história toda da humanidade os monstros foram usados como um recurso pedagógico negativo. Sempre o que você não deve fazer, o que você deve evitar, o que você não deve dizer. E vai. A gente está vivendo, na cultura pop, uma ressignificação dos monstros, principalmente nos desenhos animados, e acho que a gente poderia ressignificar a pedagogia dos monstros também de uma coisa negativa para uma coisa mais positiva. Esse é o tema. Na primeira aula, a gente conversou longamente sobre essa ideia da filosofia pop, da versão, da inversão e da transversão. Não quero relembrar isso tudo com vocês, mas não tem como não deixar isso meio de fundo. Beijam ou revejam o vídeo da primeira aula. a minha hipótese é que a gente vive numa lógica de hierarquias e as pessoas tentam escapar dessas hierarquias, invertendo a hierarquia, e acho que isso não é suficiente. Então, estou procurando algo que passei a nomear de transversão. Então, eu acho que os monstros sempre foram vistos como maus e vilões. Está rolando uma ideia agora, até que eles são os heróis, os bonzinhos, já acho um avanço, mas eu acho que a gente pode ir para algo mais radical ainda, que é nem bom, nem mal, mas diferentes. E o que a gente pode aprender com essas diferenças? Essa é a hipótese. Lembrando que eu também não tenho já a resposta prévia, e todo esse seminário costuma ser uma comunidade de pesquisa. Eu lanço um tema e eu convido vocês a pensar essas questões comigo. A ideia de transversão, eu tentei exemplificar com vocês, muito com essa imagem da gestalt, que tem essa ambiguidade, ou essa duplicidade, que a gente pode ver hora como uma coisa, hora como outra. E acho muito importante ressaltar que não é uma questão de ponto de vista. A gente fala assim, os pontos de vista são diferentes, mas não é uma questão de ponto de vista. Você pode ver de baixo para cima, de cima para baixo, não é isso que altera. O que altera é o que você seleciona como mais importante na hora que você está olhando a imagem. Se você seleciona a cor preta como fundo, vai aparecer um rosto feminino. Se você selecionar o branco como fundo, vai aparecer a figura de um músico. É a gente que está numa relação ativa com o que a gente está vendo. A gente não inventa, mas a gente é meio corresponsável por isso. Então, eu acho que um pouco a lógica da transversão tem a ver com suportar essa diversidade, essa multiplicidade, que não é fácil, não. Vocês viram que ontem, no Oscar, ganhou sete prêmios esse filme. Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. Não sei se já viram o filme. Sei de muitos relatos de pessoas que não aguentam ver o filme, mas eu acho, não é o nosso tema aqui, é um elogio à pluralidade esse filme. E a pluralidade cansa. A pluralidade dá trabalho. A pluralidade destrói a nossa mente que foi treinada na escola para ser ou isso ou aquilo. Ou é sim ou é não. Ou é preto ou é branco. essa lógica binária, que é a lógica também do computador, ela está muito arraigada na gente e qualquer tentativa de quebrar com isso dói. É o que a gente está tentando fazer aqui, não de uma maneira tão divertida como no filme. Isso tudo ainda é resumo, isso aqui é a sinopse que eu dei do curso, a pergunta, será que os monstros não podem ser fonte de expressão, de conhecimento sobre o mundo, sobre os outros, principalmente sobre nós mesmos? Falei da etimologia, tudo isso é recapitulação. A pergunta, o que pensamos quando pensamos em monstros? E aí, já começamos aqui ao tema mesmo, que eu lancei como hipótese, essa coisa que é bem importante, que é muito difícil categorizar os monstros. Os monstros são uma pluralidade tão incontrolável que a gente nunca vai ter uma definição que abarque todas as formas de monstros. Tem sempre dúvidas se encaixa ou não. Eu dei muitos exemplos dos Smurfs, mas podia dar outros exemplos. Mas, no final das contas, eu tentei um combinado com vocês, vocês que têm filhos, a gente faz combinados, meia hora de YouTube, meia hora de livro, e o combinado para essa disciplina é tentar trabalhar a questão do monstro, e isso é muito importante você lembrar disso, na hora que forem fazer lá o trabalho final, quando vocês forem escolher o monstro predileto de vocês, que pode ser o Frankenstein, o vampiro, o curupira, um monstro do anime, um monstro de videogame, e que vocês escolherem um que se encaixe no que a gente está querendo. Então, é muito importante que a gente não está trabalhando com monstro no sentido figurado, essa é a recapitulação, no sentido metafórico, quando a gente diz que o cano do Fluminense é um monstro do futebol. Não é esse sentido que me interessa, nem quando a gente diz que o Hitler era um monstro sanguinário. Esqueçam o significado metafórico, pensem mais nessa coisa da corporeidade, alguém que parece ser monstro pelo modo como ele é, e aí vem junto o que ele faz. Então, as coisas que eu acho que têm a ver com... São os monstros que eu acho que é interessante para nossas questões pedagógicas, é algo que tem a ver com o que é outro, o que é diferente, o que é estranho, e foi o tema da primeira aula, o feio. Alguma coisa que causa uma certa repulsa, e porque é feio, a gente já logo acha, associa com a ideia de ser também mau. Então, boa parte dos monstros, na tradição, na verdade, são todos, boa parte deles são feios. E parte deles, eles não eram maus, mas porque eles eram feios, eles foram considerados assustadores e maus. O próprio Frankenstein, para quem viu os filmes ou leu o livro, depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, ele era um cara super sensível e super polido, mas com uma aparência muito bizarra, e foi super maltratado, apenas por causa da corporeidade diferente, estranha, que foi imediatamente associado à maldade. Esse aspecto do monstro me interessa. O corpo como um indício, o monstro como um indício de uma corporeidade diferente, outra, até mesmo feia, e que, por ser feia, é associada preconceituosamente à maldade. Então, isso tudo a gente já viu. É só uma recapitulação. Nosso tema de hoje, Lucilene, você não está ouvindo, está todo mundo me ouvindo? Lucilene está dizendo problema, Lucilene pode ser um problema no seu computador, tá? Vê aí as configurações de áudio, porque eu acho que está todo mundo conseguindo ouvir. Hoje, o nosso tema, galera, é o segundo aspecto da coisa do monstro. Na primeira, a gente falou muito dessa relação feio e o mal. Hoje, eu queria trabalhar as formas híbridas, que é um outro aspecto da monstruosidade que eu acho importante e que eu acho relevante. Lembrando que não dá para definir, monstro. Definição, a palavra definição, por definição, quer dizer delimitar. Você abarca e fecha e o monstro não se deixa delimitar, não se deixa abarcar. Está sempre escapando. Mas eu estou sugerindo aí três categorias. A primeira foi a sensação entre o feio e a maldade, foi o tema do primeiro encontro, que está em vídeo. Hoje, a gente vai focar um pouco nas formas híbridas, vai falar também um pouco sobre os textos e os filmes, mas eu quero trabalhar essa categoria do hibridismo como um aspecto importante da questão do monstro. Beleza? E no próximo encontro, o último encontro, a gente vai focar um pouco nas questões dos livros da natureza. Juliano e todo mundo que está com problema de ouvir, vocês têm que ver no computador de vocês. Entrem no Zoom, áudio e configuração, e escolher a saída de som, se é pelo fone, caixa de som, às vezes basta arrumar essa configuração e aí resolve. Beleza? É, no celular é mais difícil, mas é possível também. Isso, no celular é mais complicado fazer essa configuração. Beleza, então. Ah, a Lucilende já resolveu. Então, isso tudo foi uma recapitulação. Então, só para lembrar, para vocês, então, para a gente começar a falar e lembrar e avançar, no primeiro encontro, a gente focou muito nessa ideia, que é uma ideia tradicional, é o que eu chamo de uma versão, ou seja, a ideia de que o bom é belo e o feio é mal. Isso está muito a arraigar a nossa cultura e vem dos gregos. É uma herança grega. A gente não leu isso em nenhum Twitter e nenhum post do Facebook, mas a gente anda na rua e a gente tende a fazer julgamentos a partir desse critério, é um critério muito, muito preconceituoso, é um conceito que está na nossa mente contaminando a nossa percepção. Eu dei um exemplo para vocês que existe muito... A gente acha que ver é um negócio puro, totalmente livre de conceito, não é não. Nossa percepção corporal é toda atravessada de ideologia de conceitos. Eu dei exemplo, acho que dei o exemplo da maçã no primeiro encontro, porque quando a gente fala a palavra maçã, a gente já pensa vermelho, que está tão conectado uma coisa com a outra que você pensa em uma cor da maçã vermelha e boa parte das maçãs não são vermelhas. Elas têm tonalidades de vermelho, amarelo, algumas são verdes, mas o conceito de maçã ficou introjetado como se fosse vermelho e em nós está muito arraigada a ideia de que a má aparência, uma aparência feia, repulsiva, é indício de um comportamento também perigoso, de um indício de uma marca da maldade, como se fosse a expressão do mal. É totalmente preconceituoso, não tem nenhuma adjudicativa científica, é uma herança cultural e a propaganda utiliza muito, o marketing utiliza muito esse recurso para vender coisas que nos atraiam pela aparência, porque a gente faz essa conexão e a gente discutiu um pouco isso. E o grande exemplo, eu acho, a meu ver, dentro da história de monstros, o Stephen King, aquele autor de histórias de terror, que tem uns filmes que viraram série Netflix, diz que um dos grandes, os três principais romances que originaram o gênero de terror contemporâneo são o Drácula, o Frankenstein, e o Dr. Jackham e o Mr. Hyde, que é traduzido em português como O Médico e o Monstro, que é um dos três filmes que eu coloquei para vocês. Existem 50 adaptações do Médico e o Monstro para o cinema, eu compartilhei uma que é famosa, de 1920, do John Barrymore como ator, mas tem um livro, se vocês escolherem Dr. Jack e o Mr. Hyde como tema, leiam um livro e depois vejam as adaptações, prestem atenção no que era lá o clássico e o que mudou. E a ideia, basicamente, é a história de um cara que começa a fazer investigações sobre o bem e o mal, ele tem hipótese que são duas forças separadas, o ser humano é uma mistura de bem e o mal, mas é possível separar o bem do mal. E aí ele faz lá um elixir que consegue fazer a separação... Vou desligar o microfone... Vou desligar o microfone... Vou desligar o microfone... E adivinhem qual dos dois aí... Vocês estão vendo a imagem, né? Qual dos dois aí é o mal? A personificação, essa cisão dessa pessoa em duas, uma que é só boa e outra que é só má, a que é só boa tem uma aparência, entre aspas, normal e típica, e a que é má, que é criminosa, que é violenta, tem uma aparência grotesca, violenta, monstruosa, repulsiva. Dr. Jack Mr. Hyde, o médico e o monstro, é um dos grandes exemplos desse preconceito tradicional que a gente tem de que o bom é bonito e o feio é mal. Muito perigoso cair nessa, mas está muito arraigado na gente. Obviamente, agora a gente já sabe a história, mas para quem leu, quando o livro foi lançado lá em 1885, só se revela no final que é a mesma pessoa, tá? O tempo todo eles estão lidando ali com esse cara mau, esse cara estranho, esse cara feio, e só no final eles descobrem que ele e o médico eram a mesma pessoa, só que um se transformava no outro quando tomava o elixir. Então, é um tema do primeiro filme, recomendo muito que vocês leiam. Eu trouxe até aqui algumas passagens, não sei se vocês vão conseguir ver. Isso está no livro, recomendo que vocês leiam. Tem nos bons sites russos para baixar em PDF. E ele dizia, aprendi a reconhecer a primitiva dualidade do homem na minha própria pessoa. As duas naturezas que lutavam na minha consciência eram minhas, porque eu era, em essência, ambas. E essa, que no final exige era a maldição da humanidade, o fato desses dois ramos incongruentes, o bem e o mal, estarem unidos com tanta força que nas agonizantes entranhas da consciência, esses gêmeos opostos lutavam continuamente entre si. Então, como dissociá-los? Esse é o tema do livro. Ele acha que todo mundo é composto de bem e mal, mas ele queria se separar do mal. Só que o mal, ele começa a gostar mais da parte do mal. Leiam o livro, vejam o filme. Isso é bem interessante, como uma reflexão sobre a humanidade, pedagogicamente interessante. Mas o grande problema é, para a nossa questão, é a personificação da ideia de que a aparência diferente é a marca da maldade. E aí ele fala um pouco... Aqui é um trecho que ele fala da aparência, até dizer outra coisa importante. No livro, ele escreve o hide, que em inglês é uma brincadeira com o verbo to hide, esconder. É uma coisa que também escondido, o Mr. Hyde, ele revela aquelas coisas do mal e tudo mais. Não é que ele fosse um cara totalmente monstruoso, não. Ele só era um cara com uma aparência um pouco diferente, um pouco mais baixo. Ele não tinha nada que fosse assim, completamente repulsivo. Mas nas adaptações dos filmes, vocês vão ver que eles... Eu trouxe aqui algumas cenas que eu acho incríveis. Vocês vão ver que o Mr. Hyde do filme é sempre um treco monstruosíssimo. Eles radicalizaram essa ideia de que o mal é feio. Então, para... Agora aqui seria legal... Devia ter... Só um instantinho, galera. Vou parar aqui. Vou compartilhar de novo, porque eu não cliquei a coisa do som e a coisa do vídeo. E já faço uma pausa. Isso aqui é uma compilação de algumas das transformações do Dr. Jack, Mr. Hyde. e... E aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 A quantidade de doenças do mesmo tempo é aumentada por 450% Se essa evolução continuaria, vai chegar em 50 anos em 4 pessoas de saúde, um doença de doença. Um deslizante voo de graça iria para a nação. Um deslizante louco sobre um grande povo, que então com grandes passos ao fim. A educação do mundo foi uma das tenas da ideologia de nazi. Uma vez mais atrás, o mundo era bonito, mas a mistura da razão e a geração poluíta-se. Só um retorno aos primeiros ideais poderia fazer a vida mais de novo. In the early 30s, Hitler began putting together an art collection. This private gallery gives an inkling of his worldview and the ideals he sought to reestablish. The collection is dominated by art from the Bismarck era, works by Hans Markart. Pausa, pessoal, não vou mostrar tudo não, mas que vocês pegaram a ideia e o cara vai trabalhar muito como o projeto nazista é um projeto de embelezamento do mundo. E o que está embutido nessa ideia? De que o mundo na antiguidade era bonito e puro. A mistura, e aí é que a gente vai fazer um link para o hibridismo, a mistura, toda mistura é um empobrecimento, toda mistura é uma deterioração, toda mistura destrói a perda e ele está tentando resgatar esse puro, esse originário e destruir tudo que é misturado, que é miscigenado. Essa é uma lógica que em filosofia a gente chama de metafísica da pureza. E, lamento informar para vocês, são essas verdades filosóficas importantes. Não sei se já avisaram para vocês que vocês todos vão envelhecer um dia, vão morrer. Não sei se já contaram isso para vocês, é uma verdade filosófica. E só quem tiver sorte envelhece. Quem não tiver sorte nem envelhece, o que é pior ainda, que é morrer cedo e morrer jovem. A outra verdade é que a gente está muito arraigado nessa lógica de que a aparência estranha é índice do mal. A gente, rapidamente, a gente cai nessa armadilha. E a terceira verdade, intragável, é que a gente é meio preso nessa lógica de que o puro é melhor. É muito comum, as nossas falas, a gente volta e meia elogiar aquilo que é o puro, o uísque puro, o vinho puro, ou a expressão que é muito comum no Brasil de raiz, o forró de raiz. O samba de raiz. Agora, os roqueiros, eu sou mais da galera de heavy metal. Os metaleiros eram tudo conservador, tudo muito careta e tem esse papo de rock de raiz. E toda essa expressão de raiz é assim, eu não quero mistura. A mistura é ruim. Tudo que... O legal é o originário, o puro. Essa lógica de elogio do puro e de crítica da mistura não só está muito arraigada na gente, é uma lógica muito perigosa, porque nada, assim como nada indica, garante que o feio, ou o interesse que não se adequa ao belo é necessariamente mal, não tem nada que comprove que o que é mais puro é melhor. essa suposta superioridade e que mistura sempre pior, faz o menor sentido, é uma crença, um preconceito, que infelizmente está muito arraigado na nossa cultura. São coisas que a gente precisa combater. E o tema dos monstros tem a ver com isso. Tem a ver, obviamente, com essa lógica de a gente associar a feiura com o mal, mas o nosso tema de hoje é com essa lógica de que o monstro aponta para uma mistura. E a gente não gosta de mistura, a gente quer ver coisas puras. A gente quer tudo no seu quadrado, para usar a expressão meio tradicional, tudo ali dentro do seu... não quer que ninguém atravesse o muro, ultrapasse as fronteiras, tem que ficar tudo meio separado nas suas categorias. E o monstro está embaralhando as categorias. Ele é um híbrido. É o nosso tema de hoje. Faço uma pausa e já vai começar a falar sobre isso agora, mas vocês têm um tempinho aí para fazer perguntas, protestos, reclamações, do que a gente já chegou até aqui. Se quiserem aproveitar. Está indo? Está funcionando? Está dando para acompanhar? Como é que está, pessoal? Muita informação? Estão chocados? A ideia é chocar mesmo um pouquinho, se possível. Obrigado, obrigado. Está dando para acompanhar, não é? Então, podemos continuar? Daqui a pouco a gente pode fazer... Vocês querem fazer uma pausa para fazer um vestido? Podemos continuar, como é que é? Professor, boa noite. Entrou aí? Estão me ouvindo? Estou. Então, primeiro, boa noite. Desculpa o atraso, que eu tive um compromisso e cheguei agora. E interessante que essa proposta de pureza parece que também fez parte da política de Estado do governo Vargas. que a gente viu até em algumas aulas anteriores, eu não lembro da disciplina, do embranquecimento da população brasileira, onde os imigrantes europeus eram incentivados a vir para cá para embranquecer a sociedade, para deixar a sociedade, digamos assim, mais apresentada. Então, é uma ideia que também remonta algumas culturas, e não tão antigas, e não tem longe de uma gente. Estão ainda aí. Estão aí para nos afrontar, a nos esbofetear a cada dia, e a gente tem que mudar, tentar mudar essa cultura, que muitas vezes a gente é imerso sem saber. A questão mesmo que você falou, a questão que o senhor falou, do puro, quem não é estimulado sempre a procurar o mais puro e o mais belo. A gente é, a cultura é essa, sempre do mais puro e do mais belo. É interessante porque a gente não para para fazer esse paralelo com o que a história trouxe, que tipo de herança a história trouxe com ela nessa questão ariana, do que é belo, do que é puro. Interessava quem? A que ideologia? É hora de parar e pensar um pouquinho. No dia a dia, como é que a gente tem feito isso sem saber? Eu acho que você está trazendo algo bem importante, só para reenfatizar, já é um passo a gente reconhecer quando está rolando uma perseguição ao que supostamente não é puro, porque supostamente é pior, mas um passo ainda mais radical é a gente ficar atento enquanto a gente não está preso também e de vez em quando não cai nessa armadilha, porque é um treco muito arragado. A gente sofreu uma lavagem cerebral para fazer essas associações. e é uma espécie de medida de valor, de alguma maneira. Temos que tomar muito cuidado com isso. E nos leva a situações bem, às vezes, engraçadas. Vocês sabem dessa história, que é verdade, de um grupo neonazista brasileiro que tentou entrar em contato com um grupo neonazista alemão e os neonazistas alemães falam assim, vocês, para a gente, vocês são um lixo, vocês são sul-americanos, vocês são uma raça inferior. Vocês viram o Bacurau? Bacurau tem um pouco uma cena meio parecida também de uma galera de brasileiros, entre aspas, se achando europeus, se achando pulos, se achando... fazendo parte desse mundo e não dessa mistura que o Brasil... Então, é muito importante a gente ficar meio atento e tomar um pouco de cuidado e isso vale, inclusive, para uma questão acadêmica. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa. Por incrível que pareça, na área, em todas as ciências da universidade, tem uma coisa chamada disciplina. Eu não estou falando disciplina, de ficar ali sentado na sala, no horário. A ideia é das disciplinas específicas. Tem matemática, tem física, tem filosofia. e há uma grande dificuldade de fazer práticas interdisciplinares na universidade, porque, por incrível que pareça, na universidade, que não seja um lugar de experimentação, as pessoas estão muito presas a essa ideia de que tem categorias fechadas, áreas meio estritas. Se você faz pedagogia, você vai dominar essa área, não é para você ir para outro território, não. você tem que ocupar. E as pessoas que fazem parceria de uma coisa com a outra, elas tendem a ser meio mal vistas. São híbridos. São pessoas, uma pessoa que mistura. Eu tive uma orientanda de medicina, por exemplo, que queria fazer uma pesquisa em ensino científico sobre o tema, estou escrevendo aqui no chat, o corpo aberto. O que era que ela ia fazer? Ela ia dizer, olha, a medicina desenvolveu técnicas de abrir o corpo, para fazer cirurgia, para ver o que está acontecendo, para melhorar a enferma. E ela diz que, nas artes, isso acontecia também. Os caras, durante muito tempo, os pintores estudaram a anatomia para poder pintar os quadros incríveis das pessoas e eles abriam o corpo de uma forma figurada. E ela quis fazer uma relação sobre maneiras de abrir o corpo na medicina e na arte. Ninguém da medicina queria orientar o trabalho dela, porque aquilo não era um trabalho de medicina em estrito centro. Não era puro, não sei se vocês estão entendendo. É um trabalho interdisciplinar. E ela foi por uma galera de arte que também falou assim, eu não entendo nada de medicina, desculpe, mas isso aí não vai dar. E ela teve muita dificuldade de achar pessoas que pudessem dar conta dessa transposição. E quem faz prática interdisciplinar na universidade sofre muito porque esse caráter híbrido é considerado uma coisa meio monstruosa, esse caráter interdisciplinar. Então, é disso que a gente vai falar, já está falando um pouco hoje. Toda vez que a gente é híbrido, a gente está enriquecendo a disciplina, mas pelos donos da área é visto como uma espécie de ameaça, é visto como uma espécie de quebra de poder e geralmente não são muito valorizados, ao contrário, são reprimidos. O Eduardo pergunta que a medicina é um pouco precursora disso. A Sarah está mencionando aí os copos trans, que eu acho que tem tudo a ver, que você está comentando. A gente talvez vai chegar um pouco lá. É também nisso. Eu acho que é um bom exemplo de uma corporeidade que não se encaixa e por isso é perseguida, é menosprezada, é patologizada, como se fosse algo meio doentio. É o que a gente está discutindo. Beleza, pessoal? Obrigado, Eduardo, pela observação. Obrigado, Sarah, pelas observações. Então, é mais ou menos por aí. Mas até aí, a gente ainda estava meio nesse tema belo e feio. Então, falamos um pouco do filme. É um dos três filmes, o Dr. Jack e o Mr. Hynde. A tarefa agora é escolher um dos três filmes, ver o filme e escrever uma uma das ações pensando, tentando a partir do filme, com as suas próprias impressões. Então, não usem. Se for usar a inteligência artificial só com um assistente, não usem para produzir o texto. Tentem vocês mesmos fazer as suas próprias conexões. Não sei se eu já disse isso para vocês, mas pensar é fazer relações. E as relações, elas não existem aí prontas no céu de relações, que você vai lá e puxa uma conexão do monstro com a pedagogia. Tem em nenhum lugar isso. A gente está propondo. Vamos pensar conexões. É isso. E quando a gente pensa, pode ser que, às vezes, não faça muito sentido, mas só vai fazer mais sentido quando a gente tica, que a gente tem mais e mais experiências de pensamento. É isso que eu estou propondo para vocês, convidando vocês a virem comigo se a gente tiver coragem. Podemos continuar? Mais alguma observação? A gente vai entrar agora nessa coisa do híbrido, mais explicitamente. Eu fiquei pensando muito nisso, de falar para vocês o que eu acho importante no monstro. Primeiro eu falei dessa coisa do corpo estranho, diferente, que é feio e é considerado mal. Hoje eu queria trabalhar essa dimensão do híbrido como um dos aspectos da monstruosidade e falar um pouco do conceito de híbrido e, ao mesmo tempo, falar de alguns monstros que são os meus monstros prediletos e que têm esse aspecto do hibridismo e mostrar para vocês o que eu acho que eles podem, de alguma maneira, nos ensinar positivamente para vocês verem o que é o que eu estou esperando que vocês façam também. que vocês já pensem assim, ah, um pouco por aí, nesse caminho. E aí cada um já vai pensando bem num campo bem aberto, que pode ver tanto literatura, folclore, cinema, videogame, o que vocês... mas que eles se encaixem mais ou menos nessas definições que eu estou trazendo. Então, vamos continuar. Vou compartilhar de novo aqui. Ingrid, não tem um, sei lá, não sei, você tem que fazer o... sei lá, o mínimo que você achar suficiente para expor mais ou menos o seu assassínio, não é? agora, quanto mais, em geral, né? Tem gente que bota uma palavra e acha que já deu conta, né? Mas o melhor, o legal é tentar fazer um esforço de desenvolver. Às vezes você tem dez legais, mas que não estão muito desenvolvidas. Então, não fique tão preocupada com a quantidade. E pessoal, todos, eu acho que seria muito legal vocês fazerem exercícios de imaginar você estar escrevendo para alguém que não está fazendo o curso. Imagina que a pessoa que vai ler o seu texto, ela não está fazendo o curso, ela não sabe o que está discutindo, não sabe desses conceitos, dessas ideias, e você vai explicar um pouco para elas o que está falando disso. Esqueça que eu propus essas coisas para vocês, essas definições, escrevam para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua mãe, e tentem explicar. Aí você vai precisar de escrever um pouco mais para eles poderem entender. esse é o dispositivo. Beleza, Inviso? Então, vamos voltar com o compartilhamento. o segundo filme, galera. Daiane, o que você está tentando entender? Depois você volta na outra pausa e explica o que você está tentando entender e não está conseguindo, se é atividade, se é o tema do curso. A gente volta e tenta explicar de novo, mas depois você formula um pouco melhor essa dúvida de maneira mais específica. Beleza? Muitos, o segundo filme que eu propus para vocês é a tarefa, repito, é ver o filme agora. Vocês têm um mês para fazer isso. Tem três filmes que eu coloquei o link. Vocês podem ver os três filmes também, entendeu? E fazer comparações entre eles. Uma ideia é que você escolha pelo menos um. Podiam ser vários. você viu o primeiro vídeo, a sua primeira aula. Tudo é muito vasto. Tem que tentar pensar mais especificamente o que exatamente está tendo dificuldade de entender. Ah, beleza. Mas vamos lá, a gente vai insistindo. Venha com a gente um pouco de paciência e insistência. Vamos lá. Pessoal, o segundo filme que eu sugeri é... Oi? É o Freaks, que em inglês quer dizer um monte de coisas, mas foi traduzido como monstros, mas virou meio um sinônimo para tudo que é estranho, diferente, alguma coisa assim. É um filme de 1931, e ele é considerado o melhor filme de terror da história. Em várias listas dessas listas de melhores e dos melhores, tem as cenas mais famosas de filmes de terror. Vou até mostrar uma para vocês. Ele é muito citado em filmes contemporâneos, e para quem não viu o Freaks, nem entende muito bem do que é que está falando, porque não sabe a que está se referindo. Ele é um filme de visor de águas. se vocês forem ver agora, não sei se já viram, provavelmente vocês não vão achar tão terrível assim, porque agora a gente tem, sei lá, Sexta-feira 13, ou Exorcista, e muitos filmes com efeitos especiais em crime, mas para a época, para 1931, se a gente colocar um pouco no lugar, era um negócio inacreditável, muito assustador, e o principal elemento de terror era uma coisa que ainda é muito experimentado hoje, que é uma mistura de ficção com realidade. A gente sabe com o filme A Bruxa de Blair, não sei se vocês já viram, que é um filme de terror muito assustador, porque tem toda essa ideia de que aquilo é uma gravação, é um vídeo que foi achado, é um documentário, aquilo aconteceu mesmo, tem essa dúvida se é ficção ou não. se você vai ver um filme de terror, de uma coisa muito estranha, muito fora do comum, alienígena, você fica lá com medo na hora, mas você sai, em casa você fica de boa, mas se você vê um filme com alguma coisa que você já tem dúvida, que pode ser de fantasma ou exorcista que é de demônios, e se essa dúvida fica com você depois do filme, você fica com insônia ainda na noite seguinte, você é perseguido por essa ameaça de terror. A Bruxa de Blair é interessante por causa disso e esse filme Freaks também era interessante por causa disso, mas não por causa dessa ideia de documentário, mas porque o filme se passa num circo, e o circo era um lugar onde as aberrações, um termo que tem que ser usado com cuidado, costumavam ser exibidas. A gente vive numa época em que o circo não faz mais isso, também nem trabalha mais com animais, mas era muito comum o circo ter animais e ter essas figuras e corporidades diversas, diferentes. Acho que até hoje ainda tem um pouco essa história da mulher gorila em alguns círculos do interior, mas a mulher gorila é um pouco um, sei lá, um toque de espelhos, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas era muito comum uma espécie de gabinete de curiosidades, não sei se isso teve no Brasil, mas teve na Europa e teve nos Estados Unidos, em que eles pegaram pessoas, por exemplo, gêmeos, siameses, pessoas, como é que a gente pode dizer de estatura reduzida ou de gigantismo, aqui é o exemplo de uma mulher que é metade, um homem que é metade mulher, ou melhor que é metade homem, uma coisa meio híbrida, uma mulher barbada, pessoas sem braços, sem pernas, mas o incrível, eu mostrei os filmes das transformações Dr. Jack e Mr. Hyde, esse de 1920 sempre me assustou porque não tinha efeito especial nenhum, o cara fez a transformação só como ator, e você vai ver um filme que o cara viu um lobisomem, tem um monte de maquiagem, um monte de efeito ali, e você dá uma, como se diz, uma desconstruída e ameniza aquilo, e muitos filmes já apareceram figuras como essa, entre aspas, há aberrações, corpos diferentes, mas todos que eram feitos por atores simulando aquilo. No Fricks, o diretor pegou, de fato, gêmeos siameses, de fato, uma pessoa que era metade ou melhor, metade mulher, de fato, pessoas sem braços e sem pernas, eram todas pessoas que, de fato, eram, trabalhavam ainda em círculos, e não era uma simulação, não eram atores fingindo. Essa mistura de realidade e ficção provocou no público da época um grande terror. E as histórias se contam que as pessoas saíam do cinema chocadas, em pânico, causou muita confusão e o filme chegou a ser proibido durante 50 anos a exibição desse filme. Vocês agora podem ver o filme, ele foi resgatado, reabilitado, e ele não causa mais esse terror, é considerado hoje um filme cult, um filme de arma, mas na época ele foi muito forte. E o que é interessante que eu gostaria de apontar para vocês, eu não sei se alguém já viu, basicamente a história, deixa eu voltar aqui no cartaz, de um, esse cara aqui que é um anão, não sei se pode usar essa expressão, ele era o dom do circo, ele se apaixona, existem só duas pessoas típicas no circo, a trapezista e o domador de leões, ele se apaixona pela trapezista que acha que o vê como uma aberração também, mas descobre que ele tem uma herança, então se casa só para ter a grana dele. basicamente essa história se passa todo no circo e essa aqui é uma foto da época com os freaks, entre aspas, isso também é um outro estilo da época, um cara que não tinha pernas, mas era super ágil e muito, muito inteligente e que aparece no filme também e o grande lance é que o diretor, ele trabalhou, Todd Browning, o cara que dirigiu, ele trabalhou no circo durante muito tempo e ele conhecia essas pessoas, conviveu muito com elas e tinha uma relação muito respeitosa com eles, então o filme tem algo e aí é uma questão para vocês verem e quem quiser escrever sobre ele, pensar sobre essa pergunta, eu acho que ele tem momentos de versão em que o feio é o mal, tem momentos de inversão em que o feio é que é o bom, o belo é que é o mal e tem momentos de transversão em que ele mostra algo para além os freaks para além do bem e do mal. Mas isso aí eu só posso, se a gente poder defender essas ideias, a gente vendo o filme inteiro, recomendo, mas o filme não é inteiro, só uma coisa ou só outra, ele tem momentos, pessoas que eu nem, ótimo, obrigado, sabe, eu estava em dúvidas qual a melhor maneira de dizer, mas eu acredito que o filme tem esses diferentes momentos e eu peguei a cena aqui que é uma cena que eu considero de inversão, não sei se alguém já ouviu o filme, mas essa cena é considerada uma das cenas mais impactantes da história do cinema de terror, muito citada, está em inglês, mas é um inglês fácil, é a cena de casamento, como eu disse para vocês, a típica lá, a menina bonita, a trapezista, casa com o Hans que é, que sofre de danismo, mas é o, que está nessa condição de danismo, mas é o dom do circo e tem essa, e tem essa herança e tem o momento do casamento em que eles fazem uma festa e essa cena é incrível, muito interessante, vou mostrar para vocês. e a típica lá, 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 Obrigado. 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 Então, para mostrar rapidamente, é uma cena incrível, essa cançãozinha é citada em vários outros filmes de terror, e basicamente o que acontece é que eles começam a cantar essa canção, we accept you as one of us, a gente aceita você como um de nós, e é incrível, aí quando ela entende o que eles estão cantando, ela fica revoltada e dá uma bronca, e tem toda uma lógica que é super interessante, porque a gente tem essa dimensão da questão da inclusão, do diferente, é um tema da pedagogia, mas se for o contrário, o diferente, incluir a gente, talvez a gente não goste muito, não é os típicos aceitando e incluindo os atípicos, mas é um grupo de atípicos tratando o tipo como atípico também, e aí ela fica revoltada. Isso é muito, muito interessante para a gente pensar essas relações de poder, e é um dos momentos do filme que eu acho incríveis, mas eu acho que tem também momentos de transversão, quando ele mostra a vida cotidiana no circo, e aí mostra esses flicks como pessoas diferentes apenas, mas pessoas nem más, nem heroínas, nem monstros, nem salvadores de nada, só pessoas diferentes existindo, tem esses momentos no filme, eu recomendo que mesmo quem não escolha fazer sobre esse filme, que veja. Ainda vou falar, antes de a gente fazer uma outra pausa, sobre o Homem-Elefante, que é o terceiro filme, é o filme mais triste, eu diria, dos três, mas está discutindo questões que são importantes para a gente também, é baseado numa história real de uma pessoa que nasceu com uma grande deformidade, um corpo muito diferenciado, foi exibido em circo e muito maltratado, até que um médico o resgata. O áudio, meu áudio está dando tilt, galera? Não, o Charles está ok, deve ser algum problema lá com o fone dela. Então, deixa eu voltar aqui. A minha gatinha está pedindo para se sair aqui do escritório, só um instantinho, galera, pausa aí. Então, o terceiro filme, o Homem-Elefante, estava picotando para algumas pessoas, às vezes isso acontece. Está melhor agora? Talvez porque eu esteja compartilhando e falando simultaneamente de uma sobrecarga. Mas o Homem-Elefante, não sei se algumas pessoas já viram, é um filme do David Lynch, grande cineasta. É um filme triste baseado numa história real, mas tem essa ideia desse corpo diferente, entre aspas também uma suposta versão. E um aspecto que é muito interessante, para quem for ver, é que tem ali um jogo estranhíssimo entre o médico e o cara do circo. Um pouco uma denúncia do cineasta é dizer que a medicina também pega aquela pessoa que tem um corpo diferente e faz disso um pouco um espetáculo. Em alguns momentos, não faz muita diferença. O médico dá uma aula para os alunos de medicina, mostrando todas as deformidades do corpo dele, e não fica muito claro qual a diferença entre o cientista que está colhendo ele e o cara que está lá no circo ganhando dinheiro, exibindo esse corpo que é diferente. Então, tem umas questões que são muito interessantes, que são levantadas. Recomendo muito. E tem uma coisa que também eu acho terrível. Até trouxe uma cena para vocês. Agora eu parei, agora não estou mostrando não mesmo. Que é uma certa coisa que o José Gil fala, e que eu acho um filósofo português, e também aquele cara das tete teses sobre os monstros, de que, por mais contraditório que seja, o monstro como uma coisa que repulsa, também tem alguma coisa de desejo. A gente tem uma coisa meio de um desejo pelo feio, pelo disforme, pelo grotesco. A nossa relação com isso não é nada resolvida, ela é meio paradoxal. E é só uma coisa que eu queria apontar. E tem uma cena do Homem Elefante, que eu acho terrível, que ele já foi resgatado do circo, está vivendo na casa, no hospital, o médico acolheu ele, e o cara que exibia ele no circo antes, leva uma galera para ir vê-lo dentro lá do hospital. E tem umas pessoas que vão lá e ficam excitadas sexualmente, vendo a figura exótica dele. E é uma mistura de uma coisa de um certo erotismo com um monstruoso e com um grotesco. É uma das cenas mais fortes e impactantes do filme. É o terceiro filme, que não é o único, acho que é o terceiro filme. Acho que o grande conflito está ali entre a medicina e o circo. E as duas, de alguma maneira, tratando o corpo diferente como algo para ser exposto e para ser exibido, de alguma forma, capitalizando aquele corpo. E é uma das opções que vocês têm para fazer esse trabalho. Não sei se está em dúvida. Então, vocês vejam o filme, façam uma redação e respondam aquelas perguntas que eu coloquei lá. Quais eram as perguntas? Olha só. Veja um dos... Vou copiar e colocar aqui no chat, mas está lá na guia. Não, não foi. Veja... Cadê? Coloca aqui, Charles. Ah, bota aí, por favor. Eu, de alguma maneira, cheguei um... Eu apaguei o meu texto aqui. Mas era veja os filmes que estão com opção de download. Ah, veja um dos três filmes disponibilizados para download. Escreva uma redação comentando aspectos positivos e negativos, tendo como fio condutor quem ou o que é o monstro... Agora eu consegui aqui. Botei aqui no chat. Como eles nos tratam e como nós os tratamos, o que ele pode ensinar para nós. Então, o outro trabalho, você que escreve, você que escolhe o seu monstro predileto, nesse você escolhe um dos três filmes que eu estou sugerindo e tenta fazer uma redação e aí bota as suas impressões. Não gostei do filme, acho que o filme não tratou legal a coisa do monstro, ou foi meio cruel, ou achei muito legal porque levanta tais questões. Está na redação e seja você. Tenha, coloque o que você considere. Obviamente, tentando conectar com... com as coisas que a gente está discutindo aqui. Beleza? Melhorou um pouco, Tayhane? Melhorou, não é? Beleza, então. Pessoal, já são oito e meia. Queríamos fazer uma pausa ou podemos continuar para os híbridos? Como vocês estão? Podemos... Continua? Continuamos, então. Tá, beleza. Então, vamos entrar na coisa dos híbridos. Eu queria fazer esse comentário dos filmes, ainda vou comentar dos textos, mas vamos entrar nos híbridos agora, finalmente. Essa noção de híbrido, galera, deixa eu passar aqui. Eu até mostrei essa imagem aqui para vocês da última aula. O filme O É Cego tem um pouco essa discussão, esse preconceito em relação à aparência, de que a beleza e a boa aparência é uma pessoa legal, a ideia de que eu acho que ele não tem uma ideia de monstro, mas tem um pouco a ideia de feio. Está próximo a discussão, mas não está tanto o tema do monstro lá, né? Acho eu, Eduardo. Mas tem sim essa questão do feio e do belo e por aí vai. Galera, o que é importante nesse segundo aspecto da noção do híbrido, que é um conceito que vem meio da biologia, se vocês lerem lá o texto do Canclini em espanhol, mesmo que seja difícil, vocês vão ver depois que ele está usando esse conceito para falar de cultura. Ele está pegando uma coisa que é na biologia, se tiver alguém de biologia pode me ajudar, mistura de espécies diferentes. É um conceito problemático, que, por exemplo, o onitorrinco, ele é um híbrido ou ele é uma espécie específica? O onitorrinco parece ser um híbrido de várias coisas, de pato, de castor, de vários bichos diferentes. Mas, enfim, o híbrido, teoricamente, seria uma mistura de duas espécies diferentes e não costuma ser fértil. Essa aqui é a ideia, porque são espécies diferentes. No Canclini, se vocês forem ver lá, ele acredita que existem processos de hibridação cultural que são férteis, que é misturar o rock com o forró, ou misturar o cristianismo com as religiões afro, ou misturar medicina com artes plásticas. Eles estão dando exemplos de hibridação que ele acha que pode ser muito fértil. O que é híbrido? Quer dizer, literalmente, alguma coisa, uma mistura de elementos diferentes onde não se produz uma fusão ou um terceiro termo. Isso é bem importante, galera. Não é uma fusão de elementos diferentes produzindo uma outra coisa. O híbrido é aí porque você continua vendo as partes diferentes. Então, um bom exemplo dessa imagem aí tem aqui no meu quintal, não sei se vocês já viram em algum lugar, essa mistura de tubarão com cavalo, que fica essa coisa meio estranha que você ainda vê o cavalo, ainda vê o tubarão, não virou uma terceira coisa. Ele é essa mistura. É isso que é o híbrido. Assim como o interdisciplinar, ele é interessante que o médico que faz um trabalho ligado às artes, que ele não larga a medicina e vai virar pintor, ou o pintor que se mistura da medicina, que ele larga a pintura e vai virar a médica, mas que ele faça os dois. Então, ele é um pouco estranho, porque as dimensões diferentes estão ali simultaneamente expostas, mesmo que elas não se encaixem perfeitamente. Esse é o aspecto interessante do híbrido. Então, o híbrido é diferente de síntese. Não é uma síntese que eu concilio tudo e fica tudo uma coisa só. Não é isso. É mais uma coisa mais... Não sei se vocês estão me acompanhando, uma coisa mais paradoxal. A ideia de paradoxo é uma coisa que está ali ao mesmo tempo e não se encaixa simultaneamente. É um pouco esse problema. É esse aspecto que eu quero enfatizar no conceito de híbrido, que é muito importante para a nossa noção de monstros. Eu ia até falar aqui do Frankenstein, mas eu vou deixar para depois o Frankenstein. O primeiro híbrido... Aí eu entro já num pouco de exemplos, como eu acho monstros que são interessantes, que a gente pode aprender. Um bom exemplo de híbrido é a história do Minotauro, da Grécia Antiga, que com certeza vocês já devem ter ouvido alguma história. E ele era um híbrido porque ele era uma mistura de touro com humano. Está bem dentro da nossa categoria do hibridismo. Há, obviamente, dúvidas se a metade touro era a metade superior ou se a metade touro era a metade inferior. Na maior parte das descrições, das imagens, a metade touro é a parte da cabeça e a metade baixa é a parte humana. Mas tinha também o contrário, tá, galera? Parte inferior touro e parte superior humano. O que importa é que é esse híbrido em que você vê os dois elementos, por isso ele é monstruoso. Depois eu recomendo muito que vocês leiam a história dele, porque de onde surgiu isso. É uma história muito mais interessante do que qualquer BBB da vida, qualquer novela da sete. É uma grande confusão, é muito bizarra, mas basicamente é um resultado de uma relação de uma humana com um touro, que era meio uma manifestação divina. Então, ela se apaixonou por um touro, que era meio uma manifestação de próprios eus, e dessa união nasceu esse ser meio touro, meio humano, e que era, ao mesmo tempo, meio incrível, admirável e meio assustador também. Simultaneamente essas duas coisas. Então, vale muito a pena ver a história. E o grande barato, que é muito comum, é que as pessoas vêm associar a história do minotauro com a história do labirinto. Por quê? Isso aqui é um grafite que foi encontrado em Pompeia, que dizia assim aqui... Opa, desliguei o microfone. O microfone é que... Aqui habitava o minotauro, no labirinto. A história, se vocês sabem, se vocês se lembram, é que ele era um pouco lindo, mas ao mesmo tempo assustador, e o rei Minos, que era o marido da mulher que o traiu com esse touro branco, resolveu criar uma prisão para ele e contratou um grande inventor para fazer uma prisão. Então, esse inventor criou o labirinto, esse prédio cheio de bifurcações em que quem entrava não saía, e o minotauro vivia lá e comia pessoas, pessoas botavam vítimas que eram sacrificadas a ele, entravam lá dentro do labirinto e acabaram sendo devorados. A história conta, volto aqui na imagem anterior, e teve um herói que conseguiu entrar no labirinto e matar o minotauro. Então, sempre... Outra coisa importante. Sempre na história dos monstros tem sempre os heróis, os que estão combatendo os monstros. No modo tradicional, os heróis são os bons. A gente já viu na primeira aula que quem combate monstros, quem olha muito para o abismo, como Nietzsche diz, pode virar monstro também, pode se afundar dentro do abismo. Mas, em geral, vão meio junto a ideia do herói e do monstro. Nas ressignificações dos monstros, nos desenhos animados, rola muito ressignificação dos heróis também. Quem viu Shrek lembra do príncipe encantado ou daquele cara que era para salvar a Fiona e que não salva. Vai junto nessa reinvenção da figura do monstro, uma reinvenção da figura do herói, geralmente com uma inversão. O príncipe encantado acaba se mostrando um chato, como na música da Cassiélia, e o ogro é que vira o herói. Shrek é muito interessante como uma espécie de inversão. Mas o que eu acho que é interessante? Coisas que eu acho que são interessantes na história do minotauro que eu gostaria de ponderar com vocês, só para enfatizar. A primeira coisa tem a ver com essa história do labirinto. labirinto é uma metáfora muito usada pelas pessoas em textos científicos, às vezes em textos de ciências desumanas também, física, matemática, e a pessoa tem esse problema da inteligência artificial, isso é um labirinto que a humanidade está entrando e a gente não sabe por onde ir. É uma imagem muito comum. E as pessoas não pensam muito no que está em jogo dessa imagem do labirinto. E uma coisa, eu não sei se vocês já se perderam no labirinto, e uma coisa que eu queria só observar para vocês, que eu acho peculiar, e que talvez mude a observação que vocês têm de labirintos e dessa história do minotauro, geralmente a gente pensa um labirinto como um lugar que tem muitas entradas e tem muitos caminhos de divergência, e se você escolher já a porta errada de entrar, você já se ferrou, e lá a cada decisão errada que você fizer, você se perde, pode ficar infinitamente preso lá, essa é a imagem de ter labirinto. Mas uma coisa peculiar que eu descobri, essa é a minha observação, que as imagens de labirinto associadas ao minotauro até o século XVI, galera, são um pouco como isso aqui, não sei se vocês estão vendo, isso aqui está um exemplo ruim, e esse aqui eu acho que está melhor, vocês estão vendo aqui no mouse. Não é um lugar com muitas entradas, é um lugar que tem uma entrada só. E não tem nunca decisões a serem tomadas, entre escolher para a esquerda ou para a direita, mas você tem sempre um caminho que você tem que seguir e continuar persistindo, só que aí você vai dar um monte de... Vocês estão vendo a tela? Alguém não está vendo a tela? Tem algumas pessoas que estão vendo. Algumas pessoas estão vendo, Adriana. Então, mas eu espero que vocês consigam ver esse detalhe. As imagens tradicionais de labirinto não são várias entradas e saídas, várias bifocações, mas é um caminho único. Você entra aqui no corredor e você continua, só que é um caminho... Um caminho chato, um caminho cheio de retorno. Você vai aqui, volta aqui, volta para cá, aí vai para o outro lado, não sei. Mas se você continuar, sempre em frente, você chega lá no meio onde está o minotauro. Não sei se vocês estão vendo isso, essa imagem. É, o filme do Labirinto David Bohm é uma versão incrível dessa imagem. E o peculiar, galera, se o labirinto antigo do minotauro for assim, o que uma pessoa ia se perder lá? Porque vocês sabem que o Teseu só conseguiu matar o minotauro porque ele recebeu o famoso fio de Ariadne. A expressão fio condutor, que vocês já devem ter usado em algum trabalho, fio condutor para essa tese, vem da história do minotauro, que ela deu para ele um fio para ele desenrolando à medida que ele ia caminhando. E aí ele foi até o final, matou o minotauro e seguiu o fio de volta para encontrar a saída. E a Ariadne foi fundamental para ele conseguir destruir. A Ariadne era a irmã do minotauro, para ele conseguir matar o monstro. Mas se o labirinto era desse jeito, não precisava de fio nenhum. Bastava ele continuar, sempre em frente, nunca desistir, que ele ia, depois de muitas voltas, muito retorno, dar, voltar aqui, chegar lá no meio. Não é assim que a gente imagina o labirinto. O que a gente imagina o labirinto é uma imagem que só começou a ter a partir do século XVI, pessoal, antes disso não tinha, que é um lugar com muitas entradas diferentes. Se você entra na entrada errada, já se ferrou. E depois que você entra, você tem defurcações, você tem que escolher se é para a esquerda ou para a direita que você vai, dependendo da sua escolha, você se ferra e nunca encontra o labirinto. Os labirintos que a gente conhece são mais ou menos assim, inclusive daqueles de resolver, antigamente em jornal, tinha isso, labirintos, para você resolver. Mas olha só que curioso, se o labirinto do Minotauro fosse assim, com várias entradas e várias saídas, não adiantaria nada o fio de Ariadne, o fio condutor, para ajudar o Teseu a matar o Minotauro que estaria no meio, porque ele precisaria de uma ajuda para chegar lá e não só para sair. Ele precisaria de uma indicação apontando qual o caminho para a esquerda e qual o caminho para a direita, e o mero novelo de lão com fio não ia dar conta disso. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, dizer que tem uma coisa meio paradoxal nessa lógica do labirinto que a gente usa muitas vezes, até hoje, como uma espécie de imagem, e lembrar que depois que o Teseu matou o monstro e fugiu com a Ariadne, o rei lá ficou com raiva e prendeu esse arquiteto aqui dentro, junto com o filho dele. O filho dele se chamava Ícaro. E aí eles tiveram a ideia de fugir do labirinto, é uma espécie de transversão, pegando penas de aves que tinham sobre ela, juntaram com cera, e saíram voando. Só que o Ícaro quis ver o sol e foi se aproximando do sol e o sol derreteu a cera das penas que ele tinha juntado e ele acabou despencando e morrendo. Todo mundo já deve ter ouvido um pouco a história, mas é uma história famosa de um híbrido. Tudo bem até aí? O outro híbrido que eu acho superincrível e importante são as sereias. As sereias, também na mitologia grega, são uma mistura de mulheres. Aí é que tem uma coisa interessante. Na mitologia grega, elas eram descritas como misturas de mulheres com pássaros. Na modernidade, foi associado como mistura de mulheres com peixes, até chegar na série de Netflix que faz esse tipo de relação. Qual é a história das sereias? Está lá na Odisseia isso, na Odisseia de Homero. O Ulisses, o herói, está voltando para casa, só que ele se pede meio no caminho e ele vai passar por uma ilha e ele é avisado. Olha, você vai ouvir o canto das sereias, e o canto é maravilhoso e você vai achar que elas também são mulheres maravilhosas, que vão te dar muito prazer, mas elas são monstros e se você se entregar a esse canto e se deixar levar por eles, por esse canto, você vai ser devorado por elas. Essa é a história básica do Mento das Sereias e elas são seres híbridos também. E Ulisses, sabendo disso, o que ele faz? Ele podia ter passado de longe, mas ele fica curioso de ouvir o canto das sereias. Ele pede para os marinheiros para colocar cera no ouvido, olha a cera de novo aí, assim eles não escutam nada. Ele mesmo pede para ele ser amarrado no mastro do navio, sem a cera, então ele é capaz de ouvir o belo canto das sereias, mas ele não é capaz de ir até as sereias. Então ele só pega a parte boa, que é o canto, mas ele não se deixa destruir. Ele grita desesperadamente que ele quer ir, mas os marinheiros não ouvem nem o canto das sereias, nem os gritos dele e conseguem atravessar essa ilha e ele consegue chegar em casa. Uma coisa peculiar que até hoje para a gente sereia virou sinônimo de alguma coisa que tem aparência de algo bom, mas esconde algo ruim. Vem daí, o canto da sereia, que é algo que te seduz, mas repalhe-me. E geralmente tem a ver essa coisa com a bela e muito ligado ao gênero feminino, como se fosse o gênero traiçoeiro, o que corrompe o homem, que promete coisas que não serão cumpridas. Isso ficou no nosso imaginário. E é interessante da gente olhar, que se vocês forem olhar lá no texto do Homero, canto 12 da Odisseia, tem também para baixar em PDF. Isso aqui é a Circe avisando para ele, vamos passar pelas sereias, ou sirenas, como eram chamadas, e ele avisa, bota a cera, mas aí logo depois ele narra como foi, ele vai dizer assim, quando estávamos à distância de um grito da ilha, rápido viajando, elas não ignoraram a nau, o navio, saltadora, surgir próximo, e deram vazão a um canto agudo. Olha só, não é só um canto, é um canto que tem uma letra. E diz assim, vem cá, Odisseu, Odisseu, o nome antigo para Ulisse, muita história, muita história, é o apelido que ele tinha, ele tinha sempre uma história para contar, grande glória dos Aquios, ancora teu navio para ouvires nossa voz. Nunca ninguém passou por aqui em negra nau sem antes ouvir a melífua, maravilhosa voz que vem da nossa boca, mas ele se deleita, a pessoa que faz isso, e parte, é isso que eu queria falar, com mais saber. Olha que coisa incrível, no texto original, o canto da sereia, é uma promessa de mais conhecimento, ficou na nossa tradição, uma história de que a sereia está prometendo prazer, prazeres corporais, assim para o campo da sereia, é a coisa da cigarra e das formigas, a cigarra, que vocês devem conhecer, da fábula do Esopo, a cigarra está lá só tocando o seu violão, e curtindo a vida, e as formigas estão trabalhando, e guardando comida para o inverno, a sereia, essa é a promessa de prazer imediato, mas no original, elas estão prometendo mais conhecimento para quem fica lá e ouve a maravilhosa música que vem dela. Esse é só um exemplo de coisa, dizendo que tem uma coisa que vira a repercussão, a herança, e tem algo que foi transformado, opa, tem um áudio aí, tem algo que foi modificado na tradição. Vou mostrar para vocês aqui uma versão mais nova da ideia das três, aí já semeou só mulheres belas, nuas e sedutoras, perdeu até um pouco ainda a coisa do peixe, mas essa ideia da sedução pela sensualidade e pela sexualidade. Isso chegou a tal ponto que um grande filósofo, dois grandes filósofos, na verdade, chamados Adorno e Hockheimer, num livro chamado Dialética do Esclarecimento, que também tem para PDF para vocês baixarem, eles pegam essa história do Ulisse e da Cereza e dizem que esse é o princípio da civilização, a civilização sempre teve que se preocupar, vou me deixar levar para esse canto da Cereza, que é o que está prometendo algo agradável, imediato, agora eu vou me preocupar com o futuro, o Ulisse tem que voltar para casa, e é um pouco o que vocês estão passando, e agora vou, hoje é o quê? Essa filha, vou continuar essa aula chata, difícil de filosofia, ou eu vou ver Netflix, vou ver BBB, e tenho prazer imediato. O Adorno e Hockheimer diz que a civilização evolui tanto em termos coletivos como individualmente, quando as pessoas não se deixam levar por esse canto desse prazer imediato, e se preocupam um pouco mais com o que vai acontecer depois, com as consequências, com os projetos futuros. Obviamente, se vocês só fizerem isso, e nunca se entregarem aos prazeres do imediato, todo mundo vai adoecer e vai sofrer terrivelmente, tem que tentar um equilíbrio. Mas essa é a lógica da nossa cultura, e eu queria apontar que lá no começo, a promessa era de conhecimento, sereias ficaram associadas a alguma coisa terrível. Para terminar essa coisa dos híbridos, queria apontar para vocês que há uma relação entre as sereias antigas e as sirenes, esses objetos que até hoje nos ajudam a alertar quanto perigos tem nas comunidades, quando tem perigo de enchente, desabamento, mas vocês devem ter ouvido muito também, escola, para anunciar que a aula está começando, ou que o recreio começou, ou que o recreio está meio acabando. E as sirenes eram primeiro uma coisa meio mecânica, que tinha que meio que girar, provocava, com o deslocamento do ar, provocava aquele som peculiar. É muito... É um som um pouco assustador, a gente já ouve de ambulância, de polícia, e sempre associação. É que nem a música do plantão da Globo, você já sempre acha que é alguma coisa ruim que vai acontecer. Vou colocar aqui um pouquinho. um pouquinho, galera, vocês já conhecem esse som. Na Europa, era um... Isso, era um alerta de bombardeio, então, as pessoas... Muito filme, vocês devem ter visto, da Segunda Guerra Mundial, começavam as sirenes, as pessoas se escondiam nos porões, e aquele medo. E é uma repercussão, é isso que eu queria dizer, é uma coisa tecnológica da nossa vida cotidiana, e vem dessas interpretações, desses monstros híbridos que eram as sirenes. e é um pouco... No caso lá, era uma música bonita, mas que escondia algo ameaçador, mas no caso das sirenes, é um som aterrorizante que é meio... Para alertar, está dentro dessa lógica da pedagogia negativa. É uma coisa meio para assustar. Eu até achei aqui um vídeo, e a gente faz uma pausa aqui. tem uma figura na internet, não sei se vocês já viram, mas eu estou dizendo que vocês podem pegar monstros de várias fontes, que se chama o Cabeça de Sirene, Sirene Head. É um monstro inventado na internet por uns youtubers, e que tem já vários vídeos produzidos, e que é muito incrível, e muito assustador, e baseado nessa ideia. Vou mostrar para vocês um trecho, porque eu acho muito legal. e que é muito legal. E aí Tchau, tchau. 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 o livro, ouviu o filme, a gente associa o Frankenstein com o monstro, mas o Frankenstein era o nome do médico, aí o médico de novo, que teve a ideia de juntar partes de cadáveres diferentes, colar um braço de alguém com o braço de outra pessoa e jogar a eletricidade em cima e criar uma vida, uma vida nova. Então ele é uma mistura de elementos diferentes, um pouco por isso ele é um grande híbrido com a aparência assustadora. Quem leu o livro vê que ele é uma figura muito sensível, muito doce, mas com uma aparência muito estranha, então ele é perseguido, ele é maltratado, ele fica sozinho e ele enfrenta o criador dele, o cara que o inventou e na herança até o cara que o inventou, que o criou, entre aspas, perdeu a... como se diz, perdeu a... não diria o privilégio, mas ele perdeu a prioridade. O que a gente, quando fala Frankenstein, a gente pensa na criatura e tem uma ideia muito nítida de como ele deve ser, mas ninguém tem ideia muito nítida de como era o Victor Frankenstein, o cara que o criou. a criatura ficou mais importante do que o criador, e isso é um tema interessante para ser trabalhado por quem resolver escolher trabalhar ele, mas ele é também essa figura do híbrido, da mistura de diferentes elementos que incomoda profundamente por causa da sua aparência. peguei aqui uma passagem do livro em que o monstro, a criatura, diz, mas infelizmente tem preconceitos contra mim, não que eu seja de má natureza, minha vida até aqui tem sido inofensível e até certo ponto benéfica, mas um preconceito fatal lhes os humanos, obscurece os olhos, e onde seria de esperar que eles vissem um amigo solidário e sensível, nada mais lhe aparece do que um monstro na acepção da palavra. Então, está bem aí descrito essa dificuldade. Para terminar, menções ao texto, aos textos que a gente já trabalhou até aqui. O primeiro texto é do José Gil, o segundo texto, o primeiro foi sobre o feio, um aspecto que eu acho bem interessante é ele falar da banalização do monstro. Isso é uma coisa que é um risco dessa recilificação dos monstros pela cultura pop, acaba virando uma coisa meio banal e sem força nenhuma. eu prefiro criar uma pedagogia diferente do que passar a tratar os monstros como se fossem o mesmo e a mesma coisa. É, pode ser, Eliette. Mas ele não era só bom, tá? Ele também matou pessoas, mas as pessoas sempre o viam como ele sendo só mal. É meio complexa a figura dele. O Zé Gil diz, olhos monstros, felizmente, existem não apenas para nos mostrar o que não somos, mas também o que poderíamos ser. Entre esses dois polos, entre uma possibilidade negativa e um acaso possível, tentamos situar a nossa unidade de homens. A ideia de que, no tradicional, é o que a gente não deve ser desse modo mais positivo, talvez o que a gente possa ser no futuro. Então, a ideia de uma pedagogia positiva dos monstros tem a ver com uma ideia de futuro para a humanidade, uma ideia de que o que nós somos atualmente não necessariamente é o que há de melhor. Pode ser que já estejam acontecendo transformações que a gente vê como monstros, ou que são diferentes. Pode ser que algumas delas sejam realmente perigosas, mas pode ser que outras só sejam diferentes e nos apresentem um futuro mais rico. Eu não sei. Essas são ideias que incluem, inclusive, hibridismo do humano, não só na questão dos gêneros, mas com tecnologia. Eu acho que eu mencionei um pouco isso na primeira aula. A gente já está se misturando com os computadores e com as máquinas, com o celular. Eu aposto se a gente tivesse uma aula presencial, eu apostaria uma cerveja agora no final da aula, que deve ter um monte de gente que dorme abraçadinho com o celular. Pode ser que nós sejamos uns monstros imaginados no passado. Boa observação, mais. E talvez já estejam surgindo os humanos do futuro e a gente esteja olhando para todos indistintamente como se fossem monstros. E talvez a gente precise avaliar com mais calma. Talvez alguns sejam perigosos, mas outros não, só são diferentes. A gente tem que fazer essa avaliação constantemente. Esse é o tema. O Zé Gil diz que o monstro nos situa fora do domínio humano, encontra-se no seu limite, na sua fronteira, está no híbrido entre o humano e o que não é humano. E ele está apontando para um conceito que é bem importante, que não é o que a gente está trabalhando aqui, mas o do pós-humano, o que vem depois do humano. Um dos caminhos é essa mistura do humano com tecnologia. Pois é, eu concordo plenamente. É uma das situações em que aparece essa questão com esse modo diferente. O outro é a questão da tecnologia, que tem gente que vê também só como algo ruim e tem mesmo alguns aspectos negativos, mas pode ter alguns aspectos positivos também. Vai depender muito do modo como a gente lida com isso. Só sei que proibir, eu tenho colegas na filosofia que proíbem o uso celular na aula. Tenho minhas dúvidas se isso resolve o problema, criar uma ilha de desconexão da internet, se essa é a melhor pedagogia, mas a gente está se hibridizando com a tecnologia. O próprio óculos, quem usa óculos aí sabe que o óculos já vira meio parte de você. ele se torna uma extensão, você não é nada assim, um óculos vira uma outra coisa. O conceito humano é fluido e pode ir se alterando. Essa que é a ideia. O outro texto que eu recomendo muito que vocês leiam, que é esse das teses. Ele explica, comenta cada uma das teses, mas a ideia de que o corpo do monstro é um corpo cultural que se transforma historicamente. Essa tese, eu acho incrível, ele sempre escapa as definições, difícil de categorizar. O monstro, ele anuncia uma certa crise das disciplinas, das definições. Você começa a ter que repensar tudo que você acredita como ser identidade ou identitário. O monstro está associado à questão da diferença. Estou passando meio rápido, mas lá ele comenta com um pouco mais de calma. o monstro está ali nas fronteiras do que é possível e a palavra fronteira é bem legal. Galera, vale a pena apontar aí porque fronteira não é a mesma coisa que limite. Limite até onde eu posso ir, dali eu não posso passar. Fronteira é essa área meio intermediária, é o interdisciplinar e eu estou ali convivendo com gente que é diferente. É uma coisa boa ter fronteira. as pessoas falam médicos sem fronteiras, mas no fundo elas querem dizer médicos sem limites, eu quero dizer médico que não está só no seu território e que vai para outros, mas fronteira ela mesmo é uma coisa maneira, você viver na fronteira, os povos da fronteira que falam duas línguas diferentes, que conhecem tanto um modo de ser como o outro, viver na fronteira é uma coisa maneira e o monstro é o ser da fronteira, embora a gente seja educado para ficar dentro dos nossos limites, inclusive pelas pedagogias tradicionais. E aí lá no final do texto, e a última citação do texto que não é obrigatório do Canclini sobre hibridismo, ele diz, olha, não é tão difícil, parto de uma primeira definição entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas excretas que existiam em forma separada se combinam para gerar novas estruturas, novos objetos e novas práticas. Pronto. E agora a gente pode dizer, e o Eduardo trouxe um problema que é mesmo importante, agora a gente abre a discussão, que é essa questão junto com o puro, junto com a raiz e junto com o belebon, tem esse problema muito grave de uma suposta natureza humana, galera. É o que está em jogo, o que está em jogo na questão dos monstros é o problema se existe uma natureza humana. E a galera que tem medo dos monstros, ela costuma acreditar em natureza humana e acreditar que sabe qual é a natureza humana, que tem uma resposta para isso. E essa ideia de revisitar os monstros está partindo de um outro, uma outra proposta dizer que a natureza humana é não ter uma natureza específica, fechada e rigorosa e exclusiva e estática. A nossa natureza é não ter natureza. A gente é cultural, a gente é fluido, a gente se transforma, a gente vai se... Como a Marcia apontou aí, provavelmente se aparecesse uma máquina do tempo, gregos, romanos, de 2.500 anos atrás, eles iam achar que nós éramos monstros, porque o ser humano vai se modificando. É da nossa natureza não ter uma natureza rígida. E muitos dos discursos que baseiam o preconceito e o julgamento do diferente, ou ele parte dessa ideia de que o feio é mal, ou a parte da ideia de que o puro é bom e a mistura é menos e é pobre, ou parte da ideia também que o que ele defende está indo contra a natureza, contra a natureza, antinatural. Isso é até o tema do nosso próximo encontro que a gente vai pegar o terceiro aspecto dos monstros, que é a ideia dos monstros como um desvio da natureza. Esse é o tema para o nosso programa, mas eu já antecipo, só faz sentido se você acredita que existe uma natureza que determina o modo férreo como todos nós devemos ser. É isso que está em jogo. O que está sendo proposto aqui é que não, obviamente, eu sei que isso não é tão fácil de aceitação, mas é a ideia de que existe uma certa fluidez, não é assim que a gente pode ser o que quiser, mas também não é assim que a gente está preso a um determinado modelo de instinto ou genético, ou fisiológico que tem que determinar todas as nossas ações. Muito dessa discussão sobre gênero, e isso envolve tanto a questão da homossexualidade como do binarismo dos corpos trans, muitas vezes um argumento é assim dizer que vai contra a natureza. E uma maneira muito, que nem eu acho melhor, uma maneira fácil de responder isso é dizer, olha, a natureza é um treco que não é tão simples assim. Existe homossexualidade na natureza, existe binarismo na natureza, existe trans, existe várias coisas que a gente nem imagina na natureza, é muito difícil dizer que algo é antinatural, mas eu acho ainda o argumento ainda mais radical e mais interessante é que nós humanos, o nosso peculiar é que a gente não tem que seguir o que a natureza é de alguma maneira, a gente tem um espaço que é cultural, histórico, de civilização, de modificações, o que não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, entre o poder fazer qualquer coisa e o ser totalmente preso, tem umas variações, aí umas gradações, é o que ficou mais confuso, galera, deu para acompanhar, estamos cansados, como é que está aí? A lista de presença está rolando, alguma dúvida? Crises? Estamos indo. Lembre-se que, pois é, o que é super, é muita coisa, é muita informação, eu já dei curso só sobre essa questão do privilégio da visão, já fizemos um curso sobre esse tema aqui também, o que é uma coisa cultural, mas está muito arraigado na gente também de achar que vê a melhor coisa que existe, não necessariamente, galera, mas tudo depende como a gente vê a natureza humana, se ela existe, pronta, ou se é algo que vai sendo construído e reconstruído. De novo, repetindo, não é que dá para fazer qualquer coisa, mas também não é assim que é um modelo tão restrito que não possa ser modificado, é algo intermediário. Vamos fazer uma pausa então por hoje, e nos vemos agora na semana, eu acho, na semana dos seminários, que eu não me lembro agora, mas eu acho que é em maio, vejam lá no guia, o tema geral do encontro dos seminários é educação e democracia no Brasil de hoje. De alguma maneira, a gente ainda vai conseguir, isso, tem ensaio sobre cegueira, a gente vai conseguir, eu espero, fazer uma curva com esse tema pedagogia, monstros e educação e democracia no Brasil. Eu acho que tem a ver, só não acho que está pronta essa conexão, mas eu acho que tem a ver, mas no próximo encontro a gente vai, vocês vão, vai ter um debate sobre o tema, isso vai ser disponibilizado na internet, no YouTube, vocês vão ver, e a gente vai se encontrar para discutir possíveis relações entre o nosso tema pedagogia dos monstros e o tema debatido na mesa que é educação e democracia. Eu acho que já tem até uma data, não, Daniela? O nosso encontro, não me lembro mais, mas está lá no guia. De qualquer maneira, fiquem na plataforma, entrem em contato com a gente, com qualquer dúvida, a gente está disponível. Daniela? É isso, galera, obrigado pela paciência, pela atenção, por terem ligado da câmera, principalmente o Rony, Dereck, Márcia, Ingrid, a Sarah ligou agora, algumas pessoas ligaram e depois voltaram, desligaram, mas agradeço pela participação. A gente continua. A gente continua. A CIDADE NO BRASIL